Dia desses eu recebi uma pergunta lá no Instagram, se você ainda não segue, segue aqui E ela dizia o seguinte, Flávia, qual que é o conceito de casamento? Porque eu acho que as coisas estão tão perdidas hoje em dia O que significa estar casado? O que o casal tem que entender que é o conceito de casamento? O que você diria pra um casal? Olha, isso aqui é casamento Então eu vou falar pra você, porque nada acontece por acaso, eu não recebi essa pergunta por acaso Eu achei ela muito interessante, como você já sabe, eu já estou há 20 anos com meu marido E tem uma coisa que eu descobri que é o real significado do casamento E aí eu quero contar isso pra você Então antes de continuar assistindo esse vídeo, eu vou ficar aqui esperando você curtir Sabe, aquele like sempre assim, você curte E se você ainda não é inscrito, você se inscreve aqui no canal Pra você ser avisado de quando tem vídeo novo Mas você já sabe, todo dia 3 horas da tarde tem vídeo novo aqui Então você tem compromisso comigo Bom, só pra quem ainda não me conhece, eu sou Flávia Mariana, eu sou coach Eu sou especializada em elevar a sua autoestima e melhorar o seu casamento É isso mesmo? Tem jeito, fia? Confia em mim que tem jeito Aí segue, primeira coisa é melhorar a sua autoestima Aí a gente ajuda o seu casamento, faz aquele conjunto bonito, gostoso E dá tudo certo na sua vida E eu queria que você prestasse atenção agora no grande segredo que eu descobri nesses anos todos Trabalhando com casais, convivendo com meu próprio marido, acertando, errando Tem um grande segredo que eu vou te dizer que eu falo pras minhas clientes de consultoria Ou pras pessoas que me perguntam sobre o que significa estar casada Qual que é a finalidade mesmo da gente estar casado? O conceito O conceito pra mim hoje em dia de casamento é o resultado de duas pessoas felizes O casamento é isso, né? Algumas pessoas dizem Ah, casamento pode ter infidelidade Bom, se pra vocês tá bom, tá tudo bem Casamento não é um campo de regras de pessoas fora dele É um campo de regras das pessoas que estão jogando Imagina você num campo de futebol, né? E ali dentro desse campo de futebol, ele foi feito pra jogar futebol, né? Segundo as regras da sociedade Segundo as regras da sociedade, um campo de gramado ali é pra jogar futebol Mas ali você pode fazer um monte de coisa Você pode correr, você pode jogar futebol americano Você pode jogar vôlei Você pode fazer o que você quiser É, o campo é seu A hora que você entra num casamento Que você se compromete com aquela pessoa Você fala pra ela assim Bora jogar naquele campo? Bora Vamos fazer um campo pra gente? Bora Vai você, seu parceiro ou parceira de jogo E você vai entrar dentro daquele campo E você vai fazer o que? Você vai jogar o jogo que você quiser O acordo de qual jogo que tá bacana de jogar ali dentro É entre vocês dois Se um quiser jogar tênis e o outro quiser jogar futebol É aí que tá o grande problema É aí que pra mim o conceito de casamento ele se dissolve Porque ao invés de vocês começarem a realmente viver aquele casamento Aproveitar aquele campo ali que juntos vocês decidiram que vocês iriam construir Que vocês iriam usufruir dele A grande lance dos casamentos é que os dois definem Vamos jogar junto? Vamos jogar junto Quando eles entram em campo Eles se perdem É como se falasse Ah, eu gosto de jogar vôlei Mas eu achei que quando ele fosse entrar lá em campo Ele ia gostar de jogar também Mas ele só quer jogar futebol E tá tudo bem O conceito de casamento Não é o quanto você se esforça pra jogar vôlei Porque o outro gosta de jogar vôlei É o quanto vocês conseguem equilibrar Um pouquinho de vôlei Um pouquinho de futebol Um pouquinho de vôlei Um pouquinho de futebol Aprenda um pouquinho pra jogar com você Você aprende um pouquinho pra jogar comigo E no final, talvez A gente até invente um novo esporte Uma nova maneira Algo novo Pra se jogar dentro daquele campo Talvez juntos A gente entenda que na verdade A gente não quer jogar nem futebol nem vôlei A gente quer jogar tênis Mas você só consegue isso Através de um diálogo bem feito Sabe? De técnicas corretas Se não, fica cada um com a sua bola Num canto do campo gramado Falando, é, também não vou jogar não Ué, não, também você não quis jogar o que eu queria É, agora você não sei o que É, você jogou de má vontade Eu queria que você tivesse tido vontade de jogar E não que eu tivesse... Cara, vira uma loucura aquilo ali E o conceito de casamento pra mim Não é se vocês têm um campo gramado Mas o que vocês fazem dentro desse campo gramado Então, o conceito de casamento pra mim é esse É o quanto vocês estão se divertindo E às vezes, pra entender como jogar o futebol do outro Porque você gosta de vôlei Você precisa de técnicas Pra eu ouvir o que o outro gosta Eu preciso aprender as técnicas do que ele joga E é por isso que é tão importante, de verdade Que eu falo sempre pra vocês Invistam, aprendam na técnica do diálogo Porque, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Invistam na autoestima de vocês Porque é só com a autoestima lá em cima Que a gente consegue, sabe, baixar a bola mesmo E falar assim Beleza, eu vou dar você a primeira dobrar se eu torcer Vamos jogar primeiro o seu futebol Depois a gente joga o meu vôlei Você só consegue fazer isso, meu amor Se você tiver autoestima em dia Só você vai ficar Eu? Eu? Se ele não quer jogar futebol, também não vai jogar vôlei E se você quer, você quer, você quer, você quer E vocês ficam ali dentro daquele campo gramado Tentando discutir, falar, correndo um atrás do outro E transformando aquele espaço que vocês escolheram estar Em um lugar tão difícil de se conviver Então, pra mim, o conceito de casamento É a capacidade que vocês dois têm De honrar a escolha que vocês fizeram Que é a de estar juntos Deu pra entender? Lembre-se, então, que agora você vai dar um passo a mais Você vai olhar aqui embaixo Tem um monte de link A gente tá sempre botando link novo Então, se você já vê aqui embaixo Vem de novo Divulga pras suas amigas Pras pessoas que precisam Tem ebook aqui embaixo gratuito Tem dicas de filme Tem também os cursos Se você já quiser fazer Dar esse passo logo E não ficar esperando mais nada Tá tudo aqui embaixo Vem aqui, leia com atenção Porque vai fazer diferença na sua vida Pare, pare De viver num campo Que você tá lutando tanto pra manter uma grama verde Que ninguém usa Porque vocês só ficam um de cada lado Um reclamando do outro O casamento não é um campo gramado pra se discutir É um campo gramado pra se divertir E tem jeito de fazer isso Então, pra mim, esse é o conceito de casamento Espero ter ajudado vocês Se esse vídeo te ajudou Compartilha com mais pessoas Eu achei que ele ficou tão lindo Muito fofo Bédica com Deus Nunca desista dos seus sonhos E tchau